Eu não acreditei, eu não acreditei. Eu abri a porta e ele tava lá. Falei, meu, agora é pro resto da vida. Eu tenho que ficar com ele. Eu brincava bastante, assim. Tipo, lembro da primeira noite, não consegui dormir porque as vezes que ele tava do lado ali, querer ficar brincando até... Eu guardei ele 31 anos. Era uma relação de amizade, né? De mãe e filha, quase. Resolvi vender a boneca porque eu morava numa casa antes muito grande. E aí nos dias de hoje, como a gente vai pro apartamento, é tudo menor, resolvi fazer a venda. Acho que tinha chegado a hora de passar ali pra uma outra criança. E aí nos dias de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu seguia as duas coisas, a infância, a Itubaína que a gente tomava quando era criança. Eu olho para ele e vem toda a infância, toda a lembrança. Eu falei, você está brincando comigo, ela não está lá fora. Não pode ser, isso é verdade. Eu achei que eu nunca mais fosse ver, porque você fica com dor no coração. Quando eu abri a porta e vi ele de novo, deu uma sensação inexplicável de ter ele de volta. Foi bem legal mesmo, vai ficar marcado para sempre. Agora eu vou ficar com ela. Brasil Quirim, viva sua sede.